Olá, Florianópolis proíbe o uso de agrotóxicos aprovada pelos vereadores, agora depende apenas da sanção do prefeito. Florianópolis, capital de Santa Catarina, vai no caminho da consolidação de políticas públicas em favor de uma cidade mais sustentável. O mais recente projeto, neste sentido, é o que veda o uso e o armazenamento de agrotóxicos aprovado pela Câmara dos Vereadores. A lei cria em todo o município uma zona livre de agrotóxicos e vale para a produção agrícola, pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos recursos naturais. O objetivo é incentivar os insumos biológicos e naturais, enquanto sensibiliza a população sobre os riscos e impactos dos agrotóxicos. O projeto de lei também prevê incentivar o desenvolvimento da produção rural orgânica sustentável e de base agroecológica, incentivar o cooperativismo e o associativismo na produção e comercialização dos produtos agroecológicos, criar incentivos fiscais para que produtores rurais façam a transição para a produção sem pesticidas, além de incentivar a prevenção e recuperação dos recursos hídricos e dos solos. O idoso bate em moto e é consolado pelo motociclista ao sair do carro chorando. O empresário Fabiano Ladislau, de 27 anos, morador de Manaus, no Amazonas, estava indo para o trabalho quando viu um acidente. O motorista, de aproximadamente 70 anos, bateu contra uma motocicleta. O rapaz da moto ainda estava no chão e o senhor saiu do carro. Agoniado, com as mãos na cabeça, fiquei bem preocupado com o que poderia acontecer, relatou o empresário, que registrou a cena com o seu celular e se emocionou com o que presenciou no trânsito. O rapaz levantou simplesmente e abraçou o idoso. Aí o senhor começou a pedir perdão e a chorar, conta Fabiano, que também viu o motociclista beijar o homem enquanto dizia que estava tudo bem porque não havia se machucado. Não sei o nome do rapaz nem o dudoso contra o empresário, porém fui elogiá-lo pelo gesto. E o motoqueiro me disse que tinha perdido seu pai quando tinha 8 anos de idade. Então dava muito valor às pessoas mais velhas. E como ele falou isso chorando, me emocionei também. O vídeo do Fabiano circulou pelas redes sociais e milhares de pessoas se emocionaram. Um internauta escreveu, estou chocado porque pensei que isso não existia mais. Outro disse, eu chorei aqui. E que o motoqueiro e o idoso sejam nossa inspiração para fazermos o bem e sempre nos colocarmos no lugar. do outro. Tchau, gente, e até a próxima!